Bom dia. Bom dia a todos os senhores e senhoras que nos honram, nos prestigiam, prestigiam à nossa Casa Legislativa, nesta sessão solene em homenagem ao ex-deputado Cesário Clementino dos Santos, em memória, e aos plentes Luiz Inácio Maranhão, filho em memória, e Floriano Bizerra de Araújo. Havendo um legal, declaro aberta a presente sessão. A propositura do eminente deputado Fernando Mineiro, e que foi aprovada a unanimidade de todos os parlamentares da nossa Casa Legislativa, convocada com a finalidade de realizar a devolução simbólica dos mandatos de deputado estadual. Aos senhores Cesário Clementino, em memória, Luiz Inácio Maranhão, em memória, e Floriano Bizerra. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos para que, em posição de respeito... Esta presidência convida as seguintes autoridades para comporem a mesa dos trabalhos. O excelentíssimo senhor Willis Saldanha, ex-deputado, ex-presidente desta Casa, neste ato representando a senhora governadora do nosso Estado. Excelentíssimo senhor Públio Otávio José, diretor do Departamento de Relações Públicas, neste ato representando o prefeito da cidade de Natal. O doutor Djamiro Acipeste, da Comissão da Verdade da UAB. Quero convidar também o professor Carlos de Miranda para compor a nossa mesa. Um homem honrado, respeitado em todo o Rio Grande do Norte. Quem queria pedir uma salva de palmas para o nosso professor. Composta a mesa, eu convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino Nacional. O doutor Djamiro Acipeste, diretor do Norte. O vetuko do Norte. O filho do Ipiranga, trajes cláacunas, de um homenai do consultants, de um homenai do lugar do foutuante. E o sol da liberdade a direitos fúrgicos, brilhom no seu da pátria deste estante. Surgeon e obra de uma salva da biolkama. Conseguimos no que está com o braço forte Em dançamento, com a liberdade Desafio nosso, tenta a própria morte Com a gravidade, com a gravidade, com o salão O Brasil, o som de insular e o nível De amor e de esperança me agradece Sim, o teu famoso céu, o exame líquido Mário mágico, o exame líquido, o exame líquido Gigante pela própria natureza Espera, o sorte, o pátrio, o colosco E o teu futuro espelha essa grandeza É a dorada, que te traz filhas do Brasil A gravada, dos filhos e de sonhas Mãe gentil, a gravada Brasil Mãe gentil, a gravada Brasil É o seu esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulturas, ó Brasil, florão da América Inupinado ao sol do novo mundo Toda a terra, mais carinha E hoje os sonhos lindos, quantos tem mais flores Nossos vozes, imagina Nossa vida, do teu seio mais amor Com a minha mãe, com a terra, com a missão Pra vencer de novo, o vento, o centro, o símbolo Com a barulha, os ventos, o esplêndido E o tito, o vento, o vento, o vento, o vento O Vontos, no futuro, o glócio, o passado Com sempre a justiça e carta forte Terás e o rio no savedo Comperá a luta E desde que tem a morada A própria amante E terás morada Excessos 12, entração pra si Pátria amada E os filhos e de sonhas Mãe gentil, pátria amada Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL simbólico, a violência sofrida pelos parlamentares potiguares que foram declarados pelo regime autoritário de exceção como subversivos e que tiveram seus mandatos usurpados pela força do poder instalada em nossa nação a partir do golpe militar de 1º de abril de 1964. Em termos práticos, propõe a devolução simbólica dos mandatos dos deputados cassados Floriano Bizerra de Araújo, Luiz Inácio Baranhão Filho e Cesário Clementino dos Santos. Está em curso há alguns anos em nosso país um esforço nacional para restaurar a verdade dos fatos que embarcaram a ditadura militar e, na medida do possível, reparar seus danos. Compõe esse esforço a instalação da Comissão Nacional da Verdade em maio de 2012, a devolução simbólica dos mandatos de 173 deputados federais cassados pelo regime militar pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2012, a devolução simbólica dos mandatos de 14 deputados federais comunistas cassados em 1948 pelo regime autoritário de então, a devolução simbólica do mandato do presidente João Goulart pelo Congresso Nacional em dezembro de 2013. E, a propósito, senhor presidente, no dia último, dia 13, fez 50 anos do famoso comício da Central, onde o Jânio faz o famoso discurso da Central. Eu gostaria de ler aqui o final do discurso do Jânio, só para a gente ver como são atuais as palavras proferidas por Jânio na Central do Brasil, do Rio de Janeiro, no dia 13 de abril de março de 1964. Diz o então presidente Jango, hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só ao povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só ao povo pertence, reafirma os seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e pelo progresso do Brasil. Foi assim que Jango encerrou o comício na Praça Central do Brasil, em 13 de março de 1964. Ou seja, reformas mais do que atuais. Imaginemos, às vezes eu me pego a imaginar o que seria do Brasil se as reformas defendidas por Jango há 50 anos tivessem sido realizadas. Então, fechando aí o parênteses, quero dizer que diversas outras iniciativas simbólicas de definição e destituição de mandatos, devolução simbólica de mandatos estaduais, cassados, foram realizadas pelas Assembleias da Bahia, do Piauí, do Paraná, do Maranhão e outras. Assim como a restauração simbólica dos mandatos do prefeito de João Maranhão e Luiz Gonzaga, iniciativa do vereador Jorge Câmara e apoiado por todos os demais vereadores da Câmara Municipal de Natal na semana passada. Resgatar ou fazer referência ao cinquentenário do golpe de 1º de abril, para nós do campo democrático e popular, que temos compromisso histórico com as lutas e as resistências do povo brasileiro, significa aprofundarmos os esforços para lembrar as violências cometidas pelo regime de exceção com o objetivo de exorcizá-los. 50 anos se passaram da tramitação nesta Casa do processo 147-1964, que culminou com a cassação dos mandatos que, ora, pretendemos sejam devolvidos simbolicamente. Porque hoje, inclusive, nós estamos aqui lançando uma revista com documentos inéditos, com atas inéditas da Comissão de Justiça dessa Casa, que aprovou a cassação dos três deputados. No dia 22 de abril de 1964, o deputado, então deputado José Pinto, da entrada no requerimento solicitando a cassação. Diz ele, assim considerando que o deputado Floriano Bezerra e os suplentes acima aludido, Luiz Maranhão e Cesaro Clementino, desempenhavam atividades altamente subversivas, tanto no meio sindical como nessa própria Assembleia, tornando-se incompatíveis com a ordem jurídica vigorante do país, considerando também que seriam frustrados os altos objetivos visados pela Revolução Vitoriosa se continuasse atuando dentro dessa Casa elementos contrários ao regime. Baseado nessa afirmação, o então deputado pede a cassação de Floriano Bezerra, Luiz Maranhão e Cesaro Clementino. E no dia 4 de maio, o então deputado Erivan França apresenta o parecer favorável à cassação dos três. Diz ele, a Revolução Democrática precisa realizar os seus objetivos. E é caçando o mandato de seus adversários, que ele se completa, em parte defendendo-se daqueles que viriam mais tarde armar novos dispositivos de subversão contra a ordem democrática. Não basta ter afastado os governadores e deputados federais que se associaram a comunistas, ou que comunistas, ou seja, tentavam destruir as instituições a serviço de ideologias estranhas e repelidas pela consciência cristã do povo brasileiro. É indispensável também a cassação de mandatos dos deputados estaduais, de prefeitos e de vereadores, de todos que se colocaram a serviço do comunismo ateu. E o Rio Grande do Norte não poderia ficar omisso. Esse é o parecer da cassação dos três deputados. Em 5 de maio, a Comissão de Justiça da Casa aprova o parecer pela cassação e com um voto contrário, que eu considero de extrema importância de registrar aqui, do então deputado Francisco Revoredo, lá das terras de Mossoró. Diz ele, deputado, ex-deputado Antônio Cabo Strano. Não posso admitir que uma Assembleia Democrática venha a caçar um mandato legislativo, sem que fique assegurado ao paciente o direito de defesa, direito esse garantido até os condenados de Dunenberg. De acordo com a nossa Constituição, todos os processos são contraditórios e o próprio comando da Revolução vem pondo em prática esse preceito constitucional na apuração das responsabilidades. Não seria eu, pois, militante do direito e representante do povo, que iria agora subverter esse princípio universal e salutado da democracia. Foi o único voto da Comissão de Justiça se posicionando contra a cassação dos mandatos. Então, entre o dia 6 de maio e 11 de maio, a Assembleia Legislativa aprova a resolução e, no dia 10 de junho, essa casa recebe um radiotelegrama assinado pelo então secretário-geral da Comissão Nacional de Segurança, general Ernesto Gaggio, solicitando a remessa do processo para a Comissão Nacional de Segurança. E a partir do Ato Institucional 01, que, aliás, ontem completou 50 anos, o Ato 01 foi publicado no dia 9 de abril de 1964. Nós tivemos um encaminhamento do processo à Comissão Nacional, e essa Comissão Nacional publica. Nessa casa, nós encontramos arquivos, não encontramos o documento da Comissão Nacional, mas encontramos a ata, e está, inclusive, inclusa na revista que nós estamos lançando hoje, que fala, a Assembleia comunica ao plenário a cassação dos três mandatos e a convocação dos seus substitutos. Então, é no marco do cinquentenário, desses tristes acontecimentos, que temos um momento oportuno para que essa Assembleia Legislativa se some ao esforço nacional de reparação e busque celebrar a memória desses companheiros que, um dia, a serviram na condição de representantes do povo, legitimamente constituídos, assim como as suas lutas. É com esse espírito que nós devemos afirmar que a reparação histórica aos efeitos do golpe de 1º de abril, no âmbito da memória institucional brasileira, não cessa com a devolução simbólica dos mandatos do presidente João Goulart, dos deputados federais, dos deputados estaduais, vereadores. A violência sofrida pelos demais agentes públicos que tiveram seus mandatos cassados. Assim, agora, o Rio Grande do Norte, seu presidente, com esse gesto simbólico, restitui os mandatos desses três brasileiros, potiguales, honrados e homens de bem, que tanto sofreram a eles e as suas famílias que estão aqui representadas. Meu muito obrigado e quero agradecer a essa Casa pela aprovação unânime e por esse momento que a gente possa cumprir o mínimo do nosso dever de restituir a verdade, a memória e a história. Muito obrigado. Esta presidência, convido o deputado Fernando Mineiro para fazer a entrega simbólica ao senhor César Lira, filho do homenageado Cesário Clementino dos Santos, em memória. Obrigado. Convido ainda o deputado Fernando Mineiro, que as restituições dos devidos mandatos, a placa alusiva tem os seguintes dizeres, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, homenageia o ex-deputado Cesário Clementino dos Santos, em memória, devolvendo-lhe simbolicamente o mandato que foi acarçado sob a égide do ato institucional número 1, de 9 de abril de 1964. O mesmo caso faz em nome do ex-deputado Luiz Inácio Maranhão, a quem solicitamos o senhor Haroldo Maranhão, sobrinho do homenageado Luiz Maranhão, em memória. Eu devo dizer que a placa alusiva a esta solenidade ao ex-deputado Floriano Bezerra de Araújo farei e faço questão de entregar ao homenageado pessoalmente. irei à sua residência, já que ele não pôde ver esta solenidade pelas razões que respeitamos, mas irei, juntamente com a comissão de deputados, com o deputado Fernando Mineiro, fazer a entrega simbólica em sua casa. o farei com respeito e irei à sua residência, não somente como presidente da Assembleia Legislativa, mas, acima de tudo, como filho de um dos maiores amigos que Clóvis Mota teve, meu pai, que foi o ex-deputado Floriano Cavalcante. um homem, Floriano Bezerra, um homem honrado, que participou, juntamente com meu pai, de memoráveis campanhas políticas, eram parceiros em ideologias, em projetos. Meu pai foi um amigo pessoal, deputado Fernando Mineiro, deputado Hermano Moraes, amigo pessoal do ex-presidente João Goulart. Inclusive, eu me recordo, ainda criança, teve a oportunidade de participar de reuniões de visitas que o meu pai fazia ao então presidente João Goulart. O então ministro do trabalho João Goulart, que esteve em Natal, foi hóspede do meu avô João Mota, do meu pai Clóvis Mota, fizeram, além dos trabalhos que lhes pertenciam, e lhes cabiam naquele momento, as parcerias, as boemias sadias da época. Portanto, eu quero aqui, também, me penitenciar, juntamente com toda a Assembleia Legislativa, e dizer que é um momento sublime em poder, doutor, professor Marcos Guerra, participar desta solenidade, quis o destino, que como presidente deste poder. Portanto, eu quero comunicar ao ex-deputado Floriano Bezerra, pelas ondas da nossa TV Assembleia, para o povo do Rio Grande do Norte, que nos assiste, que farei questão de, na sua residência, juntamente com o deputado Fernando Mineiro e com outros colegas deputados, o deputado Hermano Moraes, lhe devolver este mandato, nem que seja simbolicamente, mas com muita honra. Portanto, eu faço questão, eu solicito a todo o Rio Grande do Norte, queria pedir uma salva de palmas para os outros que já foram homenageados, mas também para o ex-deputado Floriano Bezerra de Araújo. Concedo a palavra ao senhor Haroldo Maranhão, sobrinho do homenageado, em memória, o ex-deputado Luiz Inácio Maranhão Filho. excelentíssimo senhor deputado Ricardo Mota, presidente da Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor Fernando Mineiro, deputado estadual, excelentíssimo senhor Hermano Moraes, deputado estadual, senhor Willis Saldanha, diretor-presidente do DETRAN-RN, senhor Públio Otávio José de Souza, diretor do Departamento de Relações Públicas, da Prefeitura de Natal, doutor Djamiro Asipeste, presidente da Comissão da Verdade da OAB, e senhor Carlos Roberto de Miranda, da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e representante do presidente do Instituto Geográfico. Demais presentes, venho aqui, em nome da família de Luiz Maranhão, agradecer essa iniciativa do deputado Fernando Mineiro, do doutor Djamiro Asipreste. Bom, para mim é muito difícil falar de Luiz. Eu creio que para muitos que estão aqui presentes, que foram seus companheiros, há pouco nós falávamos com Antônio Capistano, aqui, e com Marcos Guerra, que nós sempre somos tomados pela emoção quando nos referimos a Luiz, pela retidão do seu caráter, pelo seu comprometimento, pela defesa de um mundo socialmente mais justo, e um homem que teve a sua trajetória barbaramente interrompida. Luiz, se estivesse vivo hoje, estaria com 93 anos, e, lamentavelmente, ele nos deixou aos 53 anos de idade, muito novo, mais novo do que a idade que eu tenho hoje, eu tenho 55. Eu vou ler aqui fragmentos de duas cartas, uma da mãe de Luiz, dona Salomé, minha bisavó, que enviou para a sua irmã, Netécia Maranhão. Essa foi uma carta que ela escreveu para a minha avó quando Luiz foi libertado em 1953, após ter sido preso e torturado barbaramente na base aérea de Natal e Recife. E também tem uma outra carta, essa é de Luiz, que eu irei ler primeiro, também escrita para a minha avó. Essa carta ele escreveu quando estava preso, preso também na base aérea do Recife, nesse mesmo período. Que mostra bastante do seu caráter e da sua bravura frente a todas as dificuldades que ele estava sendo submetido. A primeira carta é de 10 de junho de 1953. Teta, era assim que ele se referia à nossa avó. Tenho diante de mim duas cartas suas, uma de 24 de maio, outra de 6 de junho. Estou assim atrasado nas minhas respostas. Para os nossos atrasos de correspondência, sempre alegamos falta de tempo. É estranho, porém, que no caso, seja este o motivo do meu atraso, desde que se levem em conta a situação em que me encontro. Aseguro-lhe, porém, que há falta de tempo. Fiquei a imaginar o movimento de vocês quando receberam minha carta. Também eu tive muita saudade das visitas às segundas-feiras. Lembrei-me muito de Gênes, sua sobrinha, que não pôde continuar a fazer uma visitinha ao tio. Por intermédio de doutor Belém, recebi sua segunda carta, bem como a importância de 500 cruzeiros. Foi ótimo que você escrevesse à mamãe, dando notícias daquelas visitas. Delas guardarei uma lembrança inesquecível. Nas horas difíceis da adversidade, é que melhor sentimos o imenso valor da solidariedade. Mas vamos às minhas notícias. Depois que cheguei, recebi no domingo a visita de Clélia, uma amiga dele do Recife. Dois dias depois, esteve aqui o deputado Paulo Cavalcante, um velho e estimado amigo. Ele trouxe para mim as notícias do meu velho Recife. Depois veio o doutor Carlos Duarte, que é o meu advogado. Ele foi meu padrinho de formatura na faculdade de Direito. Ele já estivera na auditoria da Justiça Militar e se informara de que o processo ali se encontrava. Todavia, não for ainda aberto. Dias depois, recebi a visita de doutor Francisco Chermon, meu advogado no Rio de Janeiro, e que veio ao Recife falar comigo. Ele deu-me notícias de mamãe, que esteve no escritório dele, solicitando que ele funcionasse na minha defesa. Da mesma forma, a mamãe escreveu a doutor Carlos Duarte, infelizmente, o doutor Francisco Chermon não pôde ver o processo, mas se mostrou animado pelas minhas informações. São essas as notícias que tenho sobre a marcha do processo e sobre advogados. Por ora, ainda não há nenhum problema de finança. Ainda por intermédio de doutor Belém, recebi os meus óculos. Que maravilha! Estou elegantíssimo. Esses óculos a que ele se refere, foi o óculos novo que substituiu ao óculos que foi quebrado nas sessões de esplacamento que ele foi submetido. Comecei essa carta hoje pela manhã. Interrompia para ir ao banho de sol, a que temos direito três vezes por semana. Passamos uma hora e meia numa quadra de esportes. Quanto aos estudos, tenho agora uma oportunidade para aprender um pouco de física, mecânica e eletricidade. Para isso, terei de recordar toda a minha esquecida e pobre álgebra. O objetivo será alcançar as bases para uma compreensão das teorias modernas de Einstein, o fabuloso sábio alemão que refolucionou toda a física moderna, deixando para trás as velhas concepções de Newton. Estudar, estudar, estudar. Eis o caminho para sermos vitoriosos sobre o tempo. Clélia deu-me notícias de mamãe, notícias que muito me alegraram. Ela manda dizer que sabe quanto grande o meu coração, mas eu bem sei que nada mais sou do que o resultado da sua formação. Por isso mesmo é que aqui estou, com a consciência tranquila, certo de sofrer apenas injuções por motivo da minha condição de patriota. Peço que transmita um grande abraço para o amigo Ângelo, meu avô. Como vai a Boa Vista, que é na fazenda do vovô? Tem chovido ou continua a seca devastadora? Mande-me notícia dos estudos de Lili e Ronaldo, principalmente do último. Creio que ele continua entusiasmado com o plano para o ingresso na escola de agronomia. Como vai o violino de Beto? Você já executou para ele a serenata de Tozele? Ficarei aqui por hoje. Se não entendeu bem a letra, reclame. Talvez seja possível conseguir alguma coisa melhor. Lembranças para todos do Luiz. Isso... Bom, sem palavras. Essa outra carta que eu vou falar aqui, que eu vou ler para vocês, é o trecho de uma carta da mãe dele, também do ano de 1953, quando o Luiz foi solto. É endereçada a sua irmã Netessa Maranhão. Minha querida Teta, minha querida filha Teta, recebi o telegrama, que muito nos alegrou. Recebam o nosso... Recebi o telegrama, desculpe, porque a carta, eu estou lendo um facsímile, e a letra não está me ajudando muito. Recebi o telegrama, que muito nos alegrou. Recebam o nosso grande abraço pela liberdade do nosso muito querido Lulu. Quanto sofremos nesses últimos meses, uma longe da outra, sofrendo a mesma dor, a mesma aflição, por vermos aquele, a quem tanto prezamos, encarcerado nas grades de uma cadeia, sofrendo as maiores malvadezas, os maiores crimes, os quais até o próprio médico da base se acompliciou, verdadeiros covardes, não passam de viscarrascos. A base aérea de Natal serviu igualmente de campo de concentração, parece até estarmos na Alemanha em poder de Hitler. Bandidos, assassinos, cruéis, que causaram a aflição e o desassossego, há quantas famílias que conosco sofreram pelo mesmo motivo, de saberem as incomunicáveis torturas e espancamentos a que foram covardemente submetidos nossos filhos, maridos e irmãos, aos quais tanto estimamos de coração pela sua dignidade de lutarem em defesa da pátria e pela paz. A libertação do nosso grande amigo doutor Vupiano e a do nosso querido Luiz e de todos os seus companheiros devemos à grande campanha de solidariedade em toda parte em favor de sua liberdade. A revolta e a indignação que sentimos foi da mesma forma sentida em todo o país, por todos que sabem respeitar a nossa Constituição. Esse é o trecho da carta da mãe de Luiz. Obrigado a todos. Em nome da família de Luiz Maranhão, agradecemos a iniciativa desta casa pela restituição do mandato de Luiz e dos seus companheiros. Obrigado. Existro ainda a presença do senhor Alberto Monte do Comitê pela Verdade do nosso Estado, do ex-deputado Júnior Souto, e concedo a palavra ao doutor de Jamiro Assiprestes. ao mesmo tempo em que nos congratulamos com o sentimento da oratória e da saudade do nosso orador Haroldo Maranhão. Sertíssimo senhor presidente Ricardo Mota, presidente desta casa e desta sessão, Sertíssimo senhor Hermano Moraes, deputado estadual, Sertíssimo senhor Fernando Mineiro, autor desta proposição, Sertíssimo senhor deputado Toma Farias, Sertíssimo senhor deputado Aguínelo Alves, e gostaria de fazer uma saudação totalmente especial na figura dos advogados Marcos Guerra e Juliano Siqueira, vítimas do regime militar, vítimas de toda a forma de violência possível naquele período. Gostaria também de saudar na pessoa de Irã Pereira, o nobre e combativo advogado de Caicó, Canidé de França, terra de Caicó, terra de Irã Pereira, deputado federal que, por Pernambuco, pelo Rio Grande do Norte, trilhou um caminho de bastante luta, também vítima do regime militar. E queria saudar a Casa Legislativa Municipal na pessoa do vereador Fernando Lucena e falar que essa semana é de rigorismo porque as duas casas começaram, mesmo que simbolicamente, saudar dívidas históricas naquele período. Gostaria de falar da dificuldade, senhor presidente, de representar o AB em um mesmo ambiente onde se encontra Marcos Guerra. Primeiro, por questão de ofício, por ser o vice-presidente da Casa. E, segundo, por ser uma pessoa por qual nutro bastante devoção do ponto de vista da liberdade que nos dá na militância ao seu lado e, sobretudo, do respeito que tem pela democracia e, em nenhum momento, usou de sua idade ou de seu currículo para se impor. Então, democracia não é um conceito, democracia se vive e se aprende diariamente e queria saudá-lo por isso, senhor vice-presidente. Todos os atos de violência, seja ele físico ou psicológico, são inaceitáveis e insustentáveis. Mas é importante que se fale que, nessa casa, nessa manhã de hoje, o que está se fazendo é tentando resguardar a vontade legítima, a vontade popular do povo do Rio Grande do Norte. ao se devolver o mandato de Luiz Maranhão, de Cesário Clementino e de Floriano Bezerra, está fazendo em última análise o deputado Fernando Mineiro, vereador Hugo Manso, respeitando a iniciativa popular, respeitando a legitimidade do voto, respeitando a vontade indecifrável, a vontade inapagável de um povo em ter em uma pessoa seu representante para essa casa. A violência maior é de se aceitar que pessoas sejam mortas, sejam violentadas, que advogados sejam presos, que seres humanos sejam torturados e nada se fazer em troca, nada se fazer em resposta. Não busco aqui no discurso propor revanchismo, o que busco aqui basicamente é uma medida de profilaxia. Toda e qualquer ferida que exista em uma pessoa, a boa regra se fala em fazer a devida limpeza, mesmo que sangue, vereador Hugo, mesmo que doa, fazer a devida limpeza para que possa, em um segundo momento, ter o seu curativo e ter sua cicatriz muito mais competente. O que se busca em se falar dos 50 anos do golpe, o que se busca em falar dos crimes cometidos, conta, dentre eles, Cesário Clementino, Floriano Bezerra e Luiz Maranhão, é de se buscar de alguma forma rever, reanalisar a lei de anistia, fazer com que os responsáveis sejam apontados. Mais uma vez, não se busca revanchismo, se busca apontar os responsáveis. Infelizmente, houveram mortos dos dois lados, mas aqueles que tombaram do lado do Estado tiveram a chance de serem velados e enterrados. O mesmo não aconteceu com as pessoas que defenderam a democracia e um regime mais igualitário. A Ordem de Advogados do Brasil não cessará enquanto os responsáveis sejam apresentados sobre a morte de Luiz Maranhão. Embora o tópico, o sonho da Ordem de Advogados do Brasil é se juntar à família desse homem e poder, em algum momento sua história, colocá-lo em um solo potiguar devidamente enterrado. Muito obrigado. Quero registrar a presença do deputado Tom Bafaria, deputada Márcia Maia, do vereador e amigo Hugo Manso, e concedo com muita satisfação a palavra ao presidente do Comitê Estadual pela Verdade, Memória e Justiça, nosso amigo ex-deputado Antônio Capistrano. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados aqui presentes, amigos e companheiros de luta, é uma honra voltar a essa casa, participar de uma sessão de um significado muito importante para a história do nosso país. Esse resgate que o Poder Legislativo estadual está fazendo, na verdade, ela tem um significado simbólico, mas um significado de suma importância para essa geração que está aqui hoje. Conhecer o passado, conhecer a nossa história, saber o que ocorreu aqui nesse país durante muito tempo. E que vem ocorrendo ainda. As forças que deram o golpe em 1964 continuam vivas, continuam atuando. continua manipulando as informações, continua na tentativa de voltar ao passado. Claro que a sociedade brasileira está se conscientizando da necessidade de mudanças importantes. Dizia no seu discurso o deputado Fernando Mineiro, e lembrou muito bem, que um dos motivos do golpe de 1964 foi exatamente o caminho percorrido corretamente pelo presidente João Goulart, quando pretendia implementar as reformas de base. Reformas de base que até hoje fazem falta a esse país. a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma educacional, a reforma agrária, e a sua não realização naquela época permitiu esse crescimento urbano desordenado, deixando as sequelas que o país ainda vive. Está vivendo com muita tristeza, a violência, a falta de moradia, exatamente resultado da não realização das reformas de base. e os três homenageados que recebem simbolicamente a reintegração aos seus mandatos, Floriano Bezerra, meu amigo, como deputado em exercício, Luiz Maranhão, figura extraordinária que eu tive o privilégio e a honra de conhecer e conviver. Quantas reuniões, Juliano, aqui no apartamento de Luiz, a gente participou. Figura boníssima. Uma figura que pensava no mundo e na sociedade para o bem, que lutou pelo mundo justo, que não fazia mal a ninguém. Quando eu me lembro que Luiz foi morto, trucidado nos purões da ditadura, eu faço igual ao velho Ulisse. Eu tenho nojo da ditadura. César e o Clementino, também meu amigo, lá em Mossoró, aquela figura líder sindical, figura que trabalhou a vida toda pelos direitos da sua categoria, que era uma liderança nata na rede ferroviária da região de Mossoró, todos os três sofreram a perseguição de uma ditadura militar que não deseja, nem desejava e nem deseja o bem do nosso país. Por isso, eu gosto sempre de dizer, para compreender essa situação hoje, presidente Ricardo Mota, basta ler o discurso de João Goulart do dia 13 de março de 64. Aquele discurso lá na central do Brasil. É uma peça documental que mostra o que ocorreu no nosso país. Por que eles são contra a Petrobras? Por que eles são contra o desenvolvimento do nosso povo? Por que eles são contra uma sociedade justa com a classe trabalhadora? Se você ler a carta Testamento de Vargas, você vai entender esse processo que estamos vivendo hoje. É a mesma mídia, é os mesmos grupos que lutam contra um governo popular e ligado à classe trabalhadora. Eles não desejam que esse país se transforme num grande país. Por isso, esse momento que estamos vivendo, com as comissões municipais, com as comissões estaduais, com as comissões de setor e da sociedade, como a que Carlos Gomes representa a comissão da nossa Universidade Federal, comissão da verdade. É buscando mostrar à população brasileira o que ocorreu e o que podemos fazer para que esse país possa realmente se transformar numa grande nação. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte dá um exemplo de um gesto como esse, de resgate da verdade histórica. Já dizia, volto a repetir, o grande Bertold Brecht, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Hoje, a verdade está sendo desnuda, mostrada verdadeiramente ao povo brasileiro. O que foi o golpe militar de 1964 e o que representou para o atraso do desenvolvimento do nosso país. Precisamos recuperar isso. Precisamos fazer desse país uma grande nação. E eu gostaria apenas para finalizar, relembrar o discurso de Jango na China, o discurso de Jango na União Soviética, falando exatamente sobre a necessidade dos países do terceiro mundo, da Ásia, da América, se unirem e da África se unirem para poder realmente transpor as barreiras do subdesenvolvimento e do atraso. E esse discurso de Jango começa hoje a funcionar. Há os BRICS. Olha aqui na América do Sul a união desses países fortalecendo o nosso comércio. É necessária a união desses povos para que o mundo tenha realmente uma verdadeira paz. E foi por isso que o Jango caiu. E eu vou terminar repetindo o que eu disse na Câmara Municipal. 64 foi muito mais resultado dos nossos acertos do que dos nossos erros. O país estava caminhando. Era Cesário Clementino com os ferroviários. Era o nosso amigo Floriano Bizerra com as ligas camponesas. Era Luiz Maranhão organizando a juventude aqui em Natal e os sindicados. Era a sociedade se organizando para as transformações necessárias. O golpe ocorreu porque a sociedade brasileira estava se organizando. Estava caminhando para um Brasil diferente. Para aproveitar as suas potencialidades e transformar essa nação numa grande potência mundial. Esse é o destino do Brasil. Mesmo que ele não queira, vamos transformar o Brasil numa grande nação. Parabéns à Assembleia Legislativa por esse ato significativo. Porque representa o resgate da história e da verdade histórica. Muito obrigado. agradeço. Quero ainda resistir à presença do eminente deputado Agnello Alves. E quero dizer, deputado Agnello Alves, que faremos uma nova sessão no que diz respeito a senhores parlamentares que foram caçados após 64, entre os quais está a Vossa Excelência e vários familiares vossos. Portanto, no final desta belíssima solenidade desta presente sessão, eu convido a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino do Rio Grande do Norte. e o Rio Grande do Norte despedente em tua lado guerreiro e gentil em tua alma do rino e sorrente em uma rádio que o bem do viril na vanguarda na fúria da guerra já tomaste o vasculpto holandês e nos pampas distantes quem erra ninguém ousa afrontar-te outra vez. Na tua alma nasceu um livre e lindo nós com ele nascemos também. Do ocivismo no mundo e caminho sua glória nos leva a sossego. a tua alma transborda de glória no teu peito transborda valor nos arcanos remotos da história fortes e vales é povo Senhor foi de ti que o caminho encantado da Amazônia a caldeira encontrou foi contigo um mistério escalado foi por ti que o Brasil acordou da conquista formaste a vanguarda tua glória flutua em meu bem teu esforço mistério ainda o guarda mas não pode entregar no ar que vem é por ti que teus filhos descantam nem te esquecem distante jamais nem os bravos seus reitos sublantam nem teus filhos sustentam vivais a tua alma transborda de glória no teu peito transborda o valor nos arcanos remotos na história fortes e glórias é povo Senhor terra filha de sol deslumbrante és o reino da pátria em meu mundo a teus bés terra mar é brilhante em Atlântio seu canto profundo em tal hora que incende o teu seio se reclama florida e sem mar lendo a água é o sal um gojeiro uma orquestra de luz sobre o mar tuas noites profundas tão belas enche a alma de fuda emoção quanto o sonho da luz das estrelas quanto a vejo no teu coração a tua alma transporta de glória o teu peito transporta o valor dos arcanos remotos da história onde vai ser tudo o Senhor o amor do teu peito parabenizando a todos aos familiares dos homenageados, aos amigos dos homenageados. Esta presidência levanta e encerra a presente sessão por fim, pedindo uma salva de palmas para os ex-deputados que horas são designados restituindo seus mandatos. Está encerrada a sessão. Música Música Música